15 e 15 30 e 15 Fora de novo? 30 e 15 Foi dentro? Não, foi fora, né? Foi fora Não foi fora? Não 40 e 40 40 e 40 Tem que reagir agora, hein, Léo? 20 e 15 40 e 15 30 e 15 40 e 15 43 45 45 45 45 40 Obrigado.